Salve! Não, não! Senta! Senta! Não, não! Senta! Não, não! Vai sair legal! Senta! Então tem que ir dançando! Dançando! Olá pessoal! Bem-vindo ao canal Benjó Cifrado! Aqui cifrando sua música preferida do Jorge Benjó! Se você ainda não encontrou sua cifra da música que você mais gosta dele Escreva aí no comentário! Deixe aquela curtida! Não custa nada deixar uma curtida se gostou, né? E nós vamos aqui trazer a cifra dela com uma cifra mais em conta pra você tocar e não deixar passar em branco, né? Como hoje aqui por Paulo Cunha, ele pede Eu bem que lhe avisei É uma música que está ali naquele disco Reactivos Amor Estos A Turma Filosofora, né? 2004 aí pela Universal Music É um disco muito legal com 16 faixas, hein? Ele demorou, mas chegou com 16 faixas e tem essa música aí também que nós vamos ser pra hoje aqui pra você Vamos lá! E Mi menor Mi menor com sétima Lá menor com sétima Ré maior Sol Ré E Ré maior Pronto Fazendo assim Começa a batida Vai entrando Vai saindo Vai saindo Vai saindo Vai saindo Vai entrando Cuidado Vando com sétima Vando com sétima Vando com sétima A batida Pra baixo Da cima e pra baixo Solta o acorde Da cima e pra baixo Com sétima Vando com sétima Vando com sétima Na mesma batida Vando com sétima Vando com sétima Vando com sétima Vando com sétima Beleza, pessoal? Vamos ver aí a capa desse disco e a contracapa Não vai dar pra deixar um trecho da música porque era protegido por direitos orais pra não bloquear o vídeo Beleza? Vamos lá Vai entrando Vai saindo Vai saindo Vai entrando Cuidado Olhe o corpo Olhando Coisa eterna Lutando aos saltos Destinação Errar aos saltos Tirando aos saltos Não existem Mato e caia sal Lutando aos saltos Por isso é muito justo Que o mais querido Vem não seja A melhor equipe da nação É honrado na TV E no jornal Teu irmão Rosana É a jornada grande Que você tem É chorrão Vem criado Vem tratado Cuidado Menina O bicho pode pegar A vizinha A valadeira pode ver O que espalhar Você anda pulando a seca Pra lá e pra cá Dando bandeira Senhora Eu bem que nascei Eu bem que nascei Eu bem que nascei Eu me acertei Agentes eloquentes Jovem pelas tangentes Palavras de piados indecentes Sem se importar Com os seus comprometes Que possam machucar Pessoas alegres e inocentes Oh, eu vim me acertei Oh, eu vim me acertei Oh, vai entrando Vai saindo, vai saindo Vai entrando, cuidado Olha o corpo olhando Eu vim me acertei Oh, eu vim me acertei Oh, eu vim me acertei Oh, vai entrando Vai saindo Oh, eu vim me acertei Oh, eu vim me acertei